Na frente do cortejo O meu beijo, forte como o aço Meu abraço, são poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem, saem, doem Lágrimas negras caem, saem, doem Por entre flores e estrelas Você usa uma delas como brinco pendurada na orelha Astronauta da saudade com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem, saem, doem São como pedras de moinho que moem, doem, roem E você, baby, vai, vem, vai E você, baby, vem, vai, vem Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem, saem, doem Lágrimas negras caem, saem, doem Na frente do cortejo, o meu beijo Forte como o laço, meu abraço São poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem, saem, doem Lágrimas negras caem, saem, doem Por entre flores e estrelas, você usa uma delas Tuma um brinco pendurada na orelha Astronauta da saudade, com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem, saem, doem São como pedras de moinho que moem, roem, doem E você, baby, vai, vem, vai E você, baby, vem, vai, vem Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem, saem, doem 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 Lágrimas negras caem, saem, doem